Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, já se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui tem vídeo novo todo dia, galera, então ativando esse sininho aqui, o vídeo sai no canal e vai diretamente pra vocês. E lembrando também que esse é o nosso canal, ou seja, escolha de vocês. Vocês escolheram e hoje vamos de MC Cid, carta número 1. Gente, eu amo a música do Cid, amo as palavras, amo a forma como ele coloca as palavras na música. Eu também sou apaixonada com a gravadora, bendita gravadora, que é a gravadora do Cid, do Tavinho. Tá aí por uma linha mais, sabe, música bem letrada, nada de mídia, bem rap mesmo. Aquela música que é feita pra entrar aqui na cabeça e pro coração espalhar pro mundo. Então, eu tô super ansiosa. Então, bora reagir comigo. E... Foi. Meu nome é Carlos Augusto Migliásio, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Nasci em Brasília, Sobradinho, 28 de março de 1996. Tive a infância que qualquer garoto de classe média baixa do final dos anos 90 poderia ter, exceto por uma diferença. Eu nunca tive amigos. Ao longo da vida, eu nunca consegui ter amigos. Me abri, conversar, pra mim era algo impossível. Eu poderia contar todos os detalhes da minha vida pra vocês. Cada lágrima, cada choro, cada desilusão. Porém, irei focar em quatro momentos, quatro acontecimentos que me levaram até aqui. O fundo do poço. Essa é a carta número um. Eu sempre observei os outros. Gostava mais de olhar do que participar. Me achava louco. Tinha dificuldade de enturmar, me encontrar. Não gostava dos assuntos, eu não me via nos outros. Na escola geral era extrovertido. Vi a gente brincando, correndo, sempre se divertindo. Eu queria muito fazer parte disso, mas não sabia como. Sempre tive bloqueio em ter amigos. Tinha dificuldade de expressar o que eu pensava. De agir naturalmente, de fazer brincadeira. Sempre ficava vigilante com o meu comportamento. Raramente eu levantava da cadeira. Me sentia um animal encurralado na sala. Daqueles que tem medo, mas não fala. Lembro da dor de sempre ser a piada. Do garoto popular pra menina bonita da risada. O professor dizia, relaxa essa brincadeira. Todo mundo é amigo, então não se estressa. Se todo mundo é amigo igual cê diz. Por que que eles me tratam como algo que não presta? Por que o adolescente tem que ser tão tribal? Usar a violência pra se sentir maior. Perdi a conta de quantas vezes eu apanhei pros meninos da sala. Senti o ego um pouco melhor. Da quarta série até a oitava série. Eu sempre me perguntava se eu tinha alguma doença. Por que eu passei menos tempo falando com gente da minha idade. Do que refletindo dentro da minha cabeça. Sentia que ninguém ligava pra minha presença. Só falavam de mim na hora da piada. A pior parte nem era risada. Era quando isso passava e voltava a indiferença. Em casa o clima sempre tava tenso. Minha mãe limpava, cozinhava e trabalhava em excesso. Meu pai era um homem difícil. Ou tava estressado no trabalho ou bêbado no recesso. Eu não tinha amigos, não podia falar com meus pais. Isso alimentou minha agonia. Rodeado de pessoas, porém me sentindo só. Eu juro a solidão é uma péssima companhia. Lembro desse dia, 28 de março de 2009. Meu décimo terceiro aniversário. Convidei todo mundo da minha sala. Meu pai comprou refri, minha mãe comprou salgado. Marcado pras duas da tarde. Minha mãe alugou mesa, cadeira e eu tava com receio. O que eu mais temia aconteceu. O tempo passou, anoiteceu e ninguém veio. Lembro de chorar deitado sozinho no quarto. Perguntar pra mãe o que eu tinha feito de errado. Eu nunca maltratei ninguém na vida. Por que que toda chance que eles têm, eu sempre sou maltratado? Eu passei o dia inteiro tentando entender. O que que os outros fazem que eu tenho que fazer? O que que os outros sabem que eu tenho que aprender? Por que que eu não consigo ser que nem você? Eu vi um filme de herói na TV. E eu percebi que eu era um super-herói. E sabe qual é a parte que dói? Aceitar que invisibilidade era o pior super-poder. Quando o choro parou eu me senti vazio. Como se eu não tivesse mais vivo. Isso me agoniou. Eu só queria sentir qualquer coisa que trouxesse alívio. Sentei no chão do quarto. Tirei a camisa. Deitei no chão gelado. Tentei sentir a brisa. Do nada meu pulmão ficou pequeno. Não tem oxigênio. O que tá acontecendo com a minha vida? Minha mão suando. Meu coração palpitando. O olho lacrimejando. Minhas pernas tremendo. O corpo com gastura. Uma sensação de tontura. Minha mente na tortura. Eu achei que tava morrendo. Cheguei no banheiro dos meus pais. Eu não sentia nada. E ao mesmo tempo sentia tudo. Eu sentei e rezei. Mas Deus tava muito ocupado. Afinal, eu não sou normal. Igual todo mundo. Em meio ao desespero. Já sem pensamento. Olhei a pia do banheiro. Vi uma gilete usada. Não raciocinei. Eu tava sem discernimento. Parei e só foquei no lindo brilho da lâmina prateada. Algo me dizia que alitava minha saída. Encostei a lâmina de lado na pele suada. Pressionei até que a dor afastou minha apatia. E eu vi escorrer na pia. Alegria avermelhada. Eu vi escorrer na pia. A agonia acumulada. Eu vi escorrer na pia. A solidão da minha sala. Eu vi escorrer na pia. O que os alunos falavam. Eu vi descer pelo ralo. Tudo aquilo que eu fugia. Nem foi um corte profundo. Mas o sentimento é abissal. Meu corpo sentia dor. Eu esquecia que a minha mente tava mal. Naquele momento eu encontrei minha primeira paixão. Me cortar. Era algo impossível de decifrar. Ao mesmo tempo que me machucava, me curava. O resto do ano de 2009 foi dessa forma. Continuei excluído na escola. A única pessoa com quem eu falava era minha mãe. E eu não tive coragem de contar que me cortava. Malditas crianças mimadas. Usaram o meu sofrimento pra alimentar seus ex. E eu paguei a conta toda. Sozinho. Até hoje eu me pergunto o que seria de mim se as escolas falassem sobre bullying. Se os pais educassem os filhos a não julgar as diferenças. Se a sociedade falasse sobre automutilação. Bom. Talvez eu não me encontrasse aqui. Ai, gente. Cara, depressão é uma doença que vem silenciosamente e pode matar a outra pessoa. Respeitem as pessoas. Respeitem as pessoas sérias. Você não sabe pelo que a pessoa tá passando. Você não sabe da história e da vida da pessoa. Então, respeita, cara. Depressão não é brincadeira. Respeitem o próximo. Conversem com seus filhos sobre respeitar os próximos. Escolas. Conversem com os alunos sobre respeitar os próximos. Deus fez a sua vida pra cada um cuidar das ruas. Seja responsável pela sua vida. Até eu diria que eu fui revoltada, gente. Sério. Ninguém merece sentir dor. Por uma falta de respeito do próximo. A vida já é tão dura pra todo mundo. Independente do que você faz, você vai passar por alguma dificuldade. Se você é rico, se você é pobre, se você tem necessidade, se você não tem. Então, respeita, gente. Tenha amor ao próximo, por favor. Coloque Deus em primeiro lugar. Pra aqueles que não acreditam em Deus. Eu acredito. Deus é tudo na minha vida. Mas pra aqueles que não acreditam em Deus, procurem ter fé em alguma coisa. Procurem ter um sentido na sua vida. Não deixem se abalar. A depressão mata. É sério. Escutem essa música. Passem pra frente. Tentem, sabe? Passar amor pro próximo, gente. É isso. Não precisa. Cid, eu não tenho nada pra falar de você. Você sabe que eu sou uma zona sua. Tamo aí junto. Eu adoro suas músicas. Eu acho sinistra a forma como você coloca as suas letras em música pra passar sentimento pra gente. É tipo, parabéns. Galera, respeita os outros. Sério. Isso é o que vai fazer o mundo mudar o mundo e o seu lugar melhor. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. E é isso. Bora pra próxima. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal. Desse inscrevam. Deixem seu like. Atirem o sininho de notificação. Pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui tem vídeo novo todo dia, galera. Então, vale muito a pena ativar o sininho. Porque o vídeo sai aqui. Vai diretamente pra você. E Cid, mais uma vez. Meus parabéns, galera. Essa música lançou ontem, gente. Eu queria muito ter feito ontem. Mas não deu tempo. Então, tô aí fazendo hoje. Espero que vocês gostem. E bora pra próxima. Tchau.